Dentro da primeira etapa, nessa etapa em que você busca o emagrecimento, você quer, não sabe para onde ir, você já tentou um monte de coisa. Algumas até deram certo por um tempo, mas depois você jogou tudo por água abaixo, acabou dando errado e você teve o reganho de peso, se frustrou. Mas você vai entender que dentro dessa primeira etapa, que é aquela etapa onde você está começando a buscar o seu emagrecimento. E dentro dessa primeira etapa, nós temos alguns fatores que devem ser levados em conta e que você tem que cuidar deles numa sequência lógica para que você consiga instalar esses hábitos que você aprende no emagrecimento para sempre, para a sua vida. E que esses hábitos te proporcionem saúde, te proporcionem resultado, te façam manter magra. Então vamos lá, dentro dessa primeira etapa, que é quando você busca o emagrecimento inicial, nós temos um primeiro fator que tem que ser corrigido. Que é a sua mentalidade. Nossa, doutor Renan, mas eu sei que eu preciso mudar a minha mentalidade, porque a minha mentalidade me sabota. Só que você, quando você começa uma dieta e você acha que você está mudando a sua mentalidade, na verdade, você começa a criar uns monstrinhos ali dentro, que são os seus autossabotadores. Porque você mesmo se sabota. Não é o seu marido, não é a sua mãe, não é a sua irmã, não é seus amigos. Não é. É você o seu grande sabotador. Então, olha só, no quesito da mentalidade, eu tenho que te fazer entender o porquê que começar a organizar a sua mentalidade é tão importante assim, para que você conquiste o emagrecimento definitivo e que esse emagrecimento se torne hábito na sua vida. Existem formas erradas e formas corretas de você começar a introduzir novos hábitos e mudança de mentalidade. Então, vamos lá, quando a gente fala de mentalidade, você que está aí, acima do peso, não consegue emagrecer, você vive com carga de pensamentos negativos, você sempre empurra com a barriga, você sempre adia, você sempre deixa para depois, então você ainda continua com a mentalidade da mulher gordinha. E essa mentalidade da mulher gordinha, ela tem que modificar para a mentalidade da mulher magra. Então, para você entender, você tem que começar a trazer para a consciência alguns hábitos que você tem, que você não percebe. Por exemplo, quando você fica triste, você desconta na comida, isso é um hábito instalado. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade de aprendizado muito grande, só que essa capacidade de aprendizado, ela às vezes dificulta o seu emagrecimento. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai fazer de tudo para economizar energia. E em uma dessas estratégias de economia de energia, toda vez que, por exemplo, ao longo da sua vida, que você ficou triste, o seu cérebro passou a associar a tristeza à comida. Porque toda vez que você fica triste, você, ah, estou triste, eu mereço um chocolate. Estou triste, vou me mergulhar, me afogar na comida. E se você faz essa atitude repetidas vezes, o seu cérebro acha que toda vez que você fica triste, você precisa de comida. Então, o seu cérebro cria uma associação. O seu cérebro cria um condicionamento mental de uma atitude que você teve, seja ficar triste, seja ficar feliz, seja uma comemoração, à comida. E nessa economia de energia, o cérebro fala assim, ah, não vou nem procurar uma solução para essa tristeza dela, não. Vamos logo pedir a comida aqui, porque ela já está acostumada a isso. E o cérebro acha que a comida é um tratamento para essa emoção que você está vivendo. Então, começando a entender um pouquinho desses hábitos que você tem, e trazendo para a consciência, Peraí, doutor Renan, olha só, fiquei triste aqui agora, estou com um pouquinho de fome. Fiquei triste, estou um pouquinho, estou feliz aqui e me deu vontade de comer, compulsivamente. E a grande maioria das vezes, você nem está com fome, e você vai lá e come, em grande quantidade, compulsivamente, sem ver, sem perceber, e depois você se arrepende, por causa desse condicionamento mental. Então, quando eu falo de mentalidade gordinha, a mentalidade da mulher gordinha é aquela mentalidade em que você sempre deixa para depois, tem esses mecanismos de associação mental, de condicionamento da mentalidade, dos seus hábitos, com a alimentação que você tinha, de acordo com as emoções que você emprega naquele momento. Então, quando você traz a consciência e fala assim, Peraí, opa, eu estou aqui, briguei agora com meu namorado e me deu vontade de comer, um monte. Se você já tem na consciência isso, você começa a se policiar, você começa a se controlar. E aí você vai sempre deixando para depois, deixa para o segundo momento, fala assim, ah não, depois das minhas férias eu emagreço, depois da Páscoa eu emagreço, depois da festa junina eu emagreço, depois do feriado eu emagreço. Essa mentalidade não é a mentalidade de uma mulher que tem sucesso no emagrecimento. Por quê? Para você ter sucesso no emagrecimento, você precisa ter disciplina, você precisa ter organização e você precisa ter prioridade. Então, onde você erra aqui, quando você busca emagrecimento, quando o quesito é a mentalidade? É justamente esquecer que o fator mentalidade, mudança de mentalidade, ele é o mais importante para que esses hábitos que você vai buscar no seu emagrecimento, sejam para sempre. E esses hábitos, para eles serem para sempre, não adianta você pegar uma alimentação, uma dieta pronta, uma dieta ali bonitinha, até às vezes uma dieta montada para você, não adianta você pegar isso, sendo que você não preparou a sua mente, sendo que você não descobriu quais os defeitos e os erros que você tem aí nos hábitos do seu dia a dia. Ai, doutor Renan, eu tenho o hábito de consumir um docinho depois do almoço. Isso é um condicionamento mental, porque ao longo da sua vida inteira, você veio com aquele hábito da sobremesa depois das refeições. E aí você não entende isso, você acha que é certo comer um docinho. Ah, doutor Renan, eu vou comer uma fruta depois do almoço. Nem que seja uma fruta, mas dependendo da fruta vai sobrecarregar a quantidade de carboidratos. Traga então para a consciência esses hábitos que você tem instalados ao longo da sua vida, desde a sua infância. Seja um simples doce depois do almoço, seja sempre deixar para depois, seja sempre colocar dificuldades, seja sempre ficar com carga negativa, eu não consigo, você passa a não acreditar em você. Você que não se ama, por mais que você está gordinha, está acima do peso, eu sei que às vezes você olha no espelho e você não gosta do que você vê. Mas você tem que se amar. E você tem que acreditar que é possível você conseguir emagrecer. Só que você só consegue acreditar em você, você só consegue voltar a se amar quando você começa a abrir alguns cadeados aqui da sua mente. E à medida que você vai abrindo esses cadeados, você vai transitando dessa mentalidade da mulher gordinha para a mulher magra. E aí, qual é o modo correto então de você começar a mudar essa mentalidade? O modo correto não é você achar que simplesmente sair ali e fazer uma dieta, você vai conseguir emagrecer. Simplesmente tomar um remédio para emagrecer, você vai conseguir. Não. O modo correto é você começar a mudar a sua mentalidade. Esses hábitos que vão te levar para longe do seu objetivo, do seu sonho de emagrecimento e começa a instalar hábitos da mulher magra. E como que é a mentalidade da mulher magra? Ela entende que, às vezes, cuidar de algum problema hormonal que você tenha demora tempo, mas os frutos vão ser colhidos lá na frente. Entende que vão ter... A mentalidade da mulher magra entende que você é um ser humano e que você vai errar, que vai ter momentos que você vai vacilar, mas que a sua trajetória seja de muito mais acertos do que erros. E à medida que a sua trajetória vai sendo sempre tendo um saldo positivo no balanço ali dos erros e acertos, você vai conseguir emagrecer sem se frustrar, sem ter dificuldade, sem sofrimento, porque você entende agora que não dá para procrastinar mais, você não deixa para depois, você cuida da sua saúde, você entende que isso é uma prioridade. E aí você traça, começa a ter disciplina, consistência, por mais que existam erros no meio do caminho, e prioridades. E o que são prioridades? Prioridades é tudo aquilo que vai te levar mais perto do seu sonho. Então hoje, qual o seu sonho? Ah, doutor, não, eu queria perder 15 quilos. Eu te pergunto, então tudo bem, o que você precisa fazer para perder 15 quilos? Ah, eu preciso me programar melhor, preciso organizar a minha alimentação, eu preciso ir lá fazer um exame, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso buscar ajuda. Então tudo bem, isso é prioridade. As outras coisas do seu dia a dia passam a ser apenas tarefas de segundo plano. Então começa a organizar. Escreva aí no papel quais são as suas prioridades. Ah, doutor, não, eu preciso trabalhar, eu preciso limpar a casa. Tudo bem, limpar a casa, você pode jogar aí em algum horário do seu dia a dia. Mas agora, organização de alimentação, preparar uma alimentação saudável, isso é uma prioridade que você precisa separar um horário, que você tem que se organizar melhor para isso. Entendido isso, agora você já começa a entender a diferença da mentalidade da mulher gordinha, da mentalidade para a mulher magra. Entendendo isso, você sabe que às vezes o emagrecimento vai acontecer de forma mais rápida. Às vezes, ele vai chegar um momento que ele vai acontecer, mas de uma forma um pouco mais lenta. Só que você já mudou sua mentalidade, entende que o emagrecimento e a mudança de hábitos é para sempre, e não simplesmente por 30, 45 dias. E que depois desses 30, 45 dias, você tem que continuar aplicando tudo o que você aprendeu na prática, mas respeitando a nossa limitação, que é, nós somos seres humanos, que a gente tem erros, que a gente tem falhas, vamos ter momentos que a gente está triste, mas que esses momentos de tristeza não sejam vinculados e não reinstalem aí no seu cérebro aqueles antigos hábitos de da associação dos seus sentimentos com a compulsão alimentar. Comece a se policiar. Então eu quero que em relação à mente você trace aí quais os defeitos que você tem que vão procrastinar, que vão adiar o seu sucesso no emagrecimento. Comece a listar, comece a pensar aí no seu cabelo. Pera aí, eu adio, eu sempre empurro com a barriga, eu sempre deixo para depois, eu não acredito em mim, eu não me amo, eu não gosto de me olhar no espelho, eu não me aceito, e mesmo assim eu vou me punindo, acabo comendo mais. Comece a traçar quais os problemas que você tem que estão relacionados a essa mentalidade da mulher gordinha. E aí agora você tem uma visão clara de onde e quais os pontos você tem que corrigir para que essa mentalidade se transforme na mentalidade da mulher magra. Que tem paciência e que entende todos esses aspectos e que cuida da sua saúde, que corre atrás, que se organiza, que se compromete e que traça estratégias de acordo com as prioridades para chegar mais próximo ao objetivo que ela busca, que seja aí perder 15 quilos. Ah, Renan, mas eu preciso perder 30. Tudo bem, então o que você precisa fazer para perder os 30 quilos? Traçando prioridades. Então esse foi o primeiro aspecto da primeira etapa quando você busca o emagrecimento, que é a mentalidade, a transição da mentalidade da mulher gordinha para a mulher, mentalidade da mulher magra. Vamos agora ao segundo fator que você tem que ter quando você vai iniciar a busca por emagrecimento, por emagrecimento definitivo. Lembrando que nós temos aqui, eu vou falar com vocês sobre duas etapas de toda a fase do emagrecimento da sua vida. Nessa primeira etapa, nós já falamos da mentalidade e agora nós vamos falar sobre alimentação. Quando você busca, quando você inicia o emagrecimento, você precisa mudar a mentalidade, só que você precisa de uma alimentação direcionada para os seus objetivos. E onde vocês erram aqui quando vocês buscam emagrecimento? Primeiramente, vocês buscam cortar toda a alimentação. Quem aqui que está me assistindo agora nunca achou que quanto menos você comer, mais rápido você vai emagrecer? Todos aqui já fizeram isso. E aí você vai lá, corta o carboidrato, você corta a alimentação, você vive só de folha e no máximo uma carninha ali no almoço. eu te digo, quantas vezes você já fez isso, já cortou a alimentação e você está aqui comigo hoje assistindo esse conteúdo? É porque não deu certo. Então, cuidado. Você na alimentação, você busca cortar tudo, tenta emagrecer, aí o que acontece? O seu metabolismo cai. Quando você corta a alimentação e passa a comer muito menos do que você precisa, o nosso metabolismo tende a cair e tende a se adaptar ao quanto você está comendo. Por exemplo, vamos supor que seu corpo precisaria de 1500 calorias para se manter aí no dia a dia. Só que você, numa alimentação dessa, você está comendo em torno de 800 calorias. Seu corpo vai fazer o possível para se adaptar a essas 800 calorias. E aí depois, qualquer coisinha que você comer acima das 800 calorias, você tem o reganho de peso. Você ganha peso. Então entenda, tudo no nosso corpo tem mecanismo de compensação. Você precisa de uma alimentação que seja possível de fazer. Uma alimentação em que você consiga manter na sua rotina, porque também não adianta você pegar aí uma dieta que não encaixa na sua vida, corta tudo, prejudica a sua saúde e você volta e tem o reganho de peso e você se frustra. Só que você comete outros erros também. Ah, Dr. Renan, eu vou tomar shakes. Esses shakes, substitutos de refeição, eles até vão te emagrecer no primeiro momento, porque você vai passar a consumir menos calorias do que o seu corpo gasta. A regra no emagrecimento, básica, mas não é uma regra universal, você tem que consumir menos do que você gasta. Você tem que consumir menos calorias do que o seu corpo gasta em repouso. E consumindo menos calorias do que o seu corpo gasta em repouso, teoricamente, você vai emagrecer. Claro que existem outros aspectos que eu já vou falar um pouquinho mais à frente com vocês, que são os aspectos hormonais. Mas vamos voltar na alimentação. Você consumindo um shake, no primeiro momento, você vai até emagrecer. Mas o uso desse shake vai ser sustentável? E depois que você parar com o shake? O shake vai te proporcionar saúde? Vai ajudar na sua saúde intestinal? Ele vai ajudar no seu metabolismo? Ele vai ter os nutrientes que você precisa? as fibras que você precisa? Ele vai ajudar no seu aparelho digestivo? Provavelmente não. E são caros, né? A grande maioria não são sustentáveis. E aí, quando você para com o shake, de repente, vem compulsão, você desconta na comida, acaba comendo o mundo e você engorda novamente. Você busca também dentro das estratégias aí, ah, doutor Renan, vou substituir tudo por chá. Chá de bisco, chá de gengibre, chá de tudo que vocês ouvirem falar que é para emagrecer, vocês já tomaram de chá. E gente, chá emagrece? Claro que existem muitos estudos que mostram o potencial de termogênese, de aumentar a temperatura corporal para o emagrecimento de alguns chás. Mas de nada adianta o chá se você não tiver uma dieta, uma alimentação balanceada e por objetivo que você busca que é o emagrecimento. Então aí você, buscando nessa estratégia na alimentação, faz dieta por conta própria, pega a dieta da amiga, pega a dieta na internet, corta tudo, usa shake, usa chá e você não vai conseguir emagrecer. Então para de cometer esses erros. Então qual a forma de você acertar quando a gente fala de alimentação? Você tem que entender primeiro qual o impacto de alguns alimentos na sua saúde. Por exemplo, se você tem alguns problemas hormonais que eu já vou falar mais pra frente, por exemplo, resistência insulínica. Você não pode consumir carboidratos que vão causar pico de insulina. Quais carboidratos que a gente come que aumenta a insulina? Carboidratos simples, açúcar, farinhas brancas, arroz branco, massas, pães, biscoitos, bolachas. Ainda temos outros alimentos que não são ali carboidrato simples, esses refinados que até atrapalham também no emagrecimento. E aí, eu te pergunto, você sabe qual o problema de saúde que você tem? E quanto e qual o impacto vai ser desses alimentos nos problemas que você tem de saúde? Então, uma alimentação, ela tem que entender quais os problemas que você tem de saúde, os seus objetivos e claro, né, se você tem, por exemplo, tem síndrome de ovário porcítico, tem alimentação para isso. Ah, Tornan, tem problema de tireoide, tem alguns componentes que otimizam tireoide. Ah, Tornan, eu estou muito acima do peso, eu tenho compulsão alimentar, então tem alguns alimentos que vão ajudar nisso. E sempre pensando, você tem que consumir menos do que você gasta, mas não pode ser muito menos, senão o seu metabolismo cai. e uma alimentação que vai te proporcionar saciedade, que vai te proporcionar os nutrientes que você precisa, fibras que você precisa, que ajudem em toda a saúde global. E aí, você tem que consumir carboidratos complexos, proteínas de qualidade, gorduras boas. E se você consome só carboidrato, ah, Tornan, eu vou comer só um pãozinho de manhã, você vai ter fome mais rápido, porque proteínas e gorduras têm a digestão mais lenta e se a digestão é mais lenta, você vai ficar mais tempo saciada. Entendendo todas essas particularidades do que o seu corpo precisa, você entende agora a diferença. Peraí, não vou fazer mais nada por conta própria, não vou cometer todos aqueles erros e agora eu vou passar a cometer todos os acertos possíveis quando o assunto é alimentação, porque você já tentou de tudo para emagrecer, todas as estratégias que eu acabei de falar e elas dão errado. Mas a partir do momento que você tem uma alimentação balanceada, pensada para o objetivo que você quer e cuidando desses problemas, dessas particularidades que você tem, aí sim, você entende que o emagrecimento vai acontecer e vai ser sustentável, você não vai ter dificuldade. Claro, se você vem de uma alimentação muito ruim, é claro que no primeiro momento você vai sentir um pouquinho de diferença. Isso é perfeitamente normal. Você vem comendo um monte de açúcar, um monte de farinha branca, você vem viciada nesses componentes que causam dependência química, viciada em conservantes, viciada em glutamato monossódico. A hora que você substitui esses alimentos por uma alimentação saudável, você vai ter dor de cabeça, você vai ficar irritada, você vai ficar mal-humorada, vai durar aí uns 10 a 15 dias. Mas tem que ter paciência, porque é igual droga, você está consumindo um tanto de produto químico ali, a hora que você tira de uma vez, vai fazer falta. você vai sentir no seu corpo o quanto aquilo te viciava. E depois de uns 10, 15 dias, tem gente que demora até mais, mas depois de uns 10 a 15 dias, você já vai sentir um bem-estar melhor, esses efeitos de uma crise de abstinência desses componentes vai começar a passar. Entendido? Então agora a gente falou sobre o segundo item da primeira etapa quando você inicia o emagrecimento que é a alimentação. Agora você já entende que nessa primeira etapa pra você dar esse pontapé inicial no seu emagrecimento, você cuidou da sua base hormonal, opa, você mudou sua mentalidade, mudou a sua alimentação e nós temos um terceiro fator dentro dessa primeira etapa de emagrecimento que se chama base hormonal metabólica. De nada adianta você introduzir a melhor alimentação do mundo, você mudar a sua mentalidade, se você não cuidar dos problemas metabólicos que bloqueiam o seu emagrecimento. Eu venho sempre falando bastante aqui com vocês sobre hormônios, mas vamos dar uma pincelada aqui nos principais hormônios que a gente trata quando o assunto é emagrecimento. A gente tem que sempre que olhar pra sua tireoide, olhar pro seu cortisol, qualidade do sono, intestino, insulina, entender sobre leptina, entender sobre serotonina, endorfina, GH, tem hormônios sexuais, testosterona, tem vários hormônios que ajudam no seu metabolismo, ajudam na saciedade, ajudam, né, você ter energia, disposição, bom humor, equilíbrio, e esses hormônios, eles têm que ser tratados e têm que ser descobertos o que que te bloqueia no seu emagrecimento. Só que na tentativa de você cuidar desses hormônios, aí você recorre a o quê? Ah, vou utilizar remédios para emagrecer. O remédio não trata a base hormonal metabólica. O remédio, ele no máximo vai tirar seu apetite e você vai conseguir ter um foco ali, parar de comer por causa do remédio tirar o apetite. Mas de nada adianta remédio e cortar a alimentação se você não cuidar do principal. Porque se você tem um problema de insulina e você não cuida disso, dificilmente você vai conseguir ter o emagrecimento. Você até consegue emagrecer com muita paciência, mas qualquer vacilo que você tiver na dieta dá pico de insulina e estimula gordura corporal. Se você tem aí problema de tireoide ou uma tireoide que não está regulada adequadamente, o mesmo, você também não vai conseguir emagrecer. Se você não dorme bem, seu emagrecimento também é dificultado. E aí você, na tentativa de cuidar desse problema, você vai lá, toma remédio para emagrecer, você toma, como eu disse, inibidor de apetite, aí você está tomando aí o remédio seu de tireoide, puran, levoide, sintroide, ou tirox, leva tiroxina, achando que está tratando a sua tireoide, sendo que na verdade você não entende que a tireoide precisa de vitaminas, desintoxicação, avaliação de T3, que é o hormônio da tireoide, e ninguém nunca te contou isso. E é por isso que você continua acima do peso, porque a tireoide é muito mais complexa do que isso. só que você não sabe, você até busca ajuda, só que alguns colegas estão um pouquinho parados no tempo e não atualizam um pouquinho o conhecimento para poder te oferecer um tratamento completo, entender que tireoide é muito mais do que apenas tomar algum desses remédios. Você tem lá também o cortisol, que é o hormônio de estresse. Cortisol, se ele estiver alto ou estiver baixo, atrapalha o seu emagrecimento. E aí, o que você faz? Toma antidepressivo. Ah, Antônio Hernandes, estou muito estressada, meu cortisol deve estar alto, vou tomar um antidepressivo. Só que o antidepressivo não vai regular o seu cortisol, ele vai deixar você, no máximo, anestesiada. E você ficando anestesiada, você acha que você está controlada, seu cortisol está controlado. Só que não. O cortisol, que é o hormônio de estresse, que ele ajuda muito no metabolismo, energia, disposição, ajuda a controlar compulsão alimentar, e ele tem que estar equilibrado. Não pode ter nem muito, nem pouco. Se você acorda de manhã cansada, fadigada, sinal que o seu cortisol está baixo. E cortisol baixo te deixa mais irritada, mais sem paciência, mais compulsiva, atrapalhando o seu emagrecimento. E entendendo isso, você fala assim, peraí, doutor Renan, então, cuidar desses hormônios é muito mais complexo do que apenas tomar remédio de antireoide, apenas tomar remédio para dormir, apenas tomar remédio para depressão, para ansiedade, né? É muito mais do que apenas cortar açúcar, sim, é muito mais do que isso. A gente tem que regular, fazer o seu corpo voltar a funcionar, voltar a produzir alguns desses hormônios, e se não for voltar a produzir, que esses hormônios sejam regulados e estabilizados para você. Então, qual a forma correta? Primeira coisa que você tem que fazer, buscar ajuda profissional, fazer exames, ser realizado uma série de perguntas entendendo quais os sintomas, como é a sua rotina, como você se sente, e aí sim traçar uma estratégia pensada com esse objetivo de correção. Eu sempre gosto de diferenciar a medicina da doença e a medicina da saúde, que é a medicina do remédio e a medicina preventiva. Existe uma diferença muito grande entre as duas, porque a medicina do remédio, você vai ali, vai tomar um monte de remédio, antidepressivo, remédio para pressão, remédio para diabetes, isso nunca vai acabar, você vai tomar para o resto da sua vida. Quando a gente pensa na medicina preventiva, essa medicina, ela vai entender onde estão os pontos que você precisa corrigir e você tem que mudar a mentalidade, mudar a alimentação e cuidar de cada um desses aspectos. Aí o seu emagrecimento acontece de forma definitiva, você vai ficar muito mais saudável, com muito mais energia, muito mais exposição, você vai se sentir bem. entendendo esses três pontos da primeira etapa quando você busca emagrecimento, que é mentalidade, alimentação e base hormonal metabólica cuidada, e aí você começa a dar o primeiro e grande pontapé para o seu emagrecimento acontecer para sempre. Mas é claro, esse para sempre depende desses três fatores estando alinhados. e você praticando eles dia a dia. Como eu disse, você é um ser humano, você comete erros e está tudo bem. Ai, Torrena, hoje eu chutei balde, enfiei o pé na jaca, está tudo bem, está tudo certo, na próxima refeição, no próximo dia, faz bonitinho, faz certo, se programe. Certo? Entendido isso, essa é a primeira etapa do sucesso do emagrecimento. Você corrigindo esses três fatores e mudando isso para sempre. Mas tudo bem. E depois, tá, tudo bem, doutor Renan, agora eu já cuidei dos meus problemas, mudei minha alimentação, mudei a minha mentalidade e cuidamos disso tudo junto. O que nós temos que fazer agora? Aí que vem a segunda etapa do sucesso do emagrecimento definitivo, que é os objetivos individualizados. Então, vamos lá. Você emagreceu, você se cuidou, você cuidou dos problemas que tinha e agora, o que você vai fazer? A terra é muito simples, vou manter tudo que você passou. Só que os seus objetivos mudam. Então, a partir desse momento que você já teve esse resultado, você começa a ter outros objetivos, você começa a ter outros sonhos. Quando você conquista um sonho, você passa a desejar outros. Então, qual é o seu próximo sonho? Continuar emagrecendo? Ok, mas para você continuar emagrecendo, tem que ser traçado outras estratégias para você. Tem que ser mudada essa alimentação, tem que fazer estímulo, porque o seu corpo entra no efeito platô, ele acostuma. E aí, você entrando nesse efeito platô, você adaptando essa dieta, vai chegar o momento que você vai estagnar e você precisa de estímulo diferente. E aí, você na tentativa de corrigir isso por conta própria, o que você faz? Começa a cortar mais a alimentação, começa a comer menos, ouve falar do shake, ouve falar do chá. Depois de tudo que você aprendeu, você começa a se sabotar, porque você não controlou essa mentalidade sabotadora que está aí dentro, porque ela vai fazer o tudo possível para te sabotar. Então, o que você tem que fazer para continuar depois nessa segunda etapa emagrecendo? Pensar nesses objetivos visualizados, fazer estímulos diferentes, se possível, utilizar de alguns componentes que estimulam mais ainda o seu emagrecimento, mais ainda o seu emagrecimento, para que o seu emagrecimento continue num padrão acelerado e você conquiste o peso que você quer. Só que quando a gente fala dessa segunda etapa de objetivos individualizados, existem muitas mulheres que emagrecem para engravidar. Então, olha só o salto, a diferença de objetivo. Fala, doutor Renan, já conquistei, já cuidei da minha saúde, agora eu desejo engravidar. E aí tem que ser traçado no objetivo e avisado para você. E aí, nessa questão do engravidar, o que que acontece? Você vai lá num profissional, até ginecologista mesmo, ele passa sulfato ferroso e ácido fólico para você. Quem aí que engravidou ou não foi indicado sulfato ferroso e ácido fólico? São vitaminas? Ok. Mas a diferença é, é criar um super bebê, digamos assim, você precisa ter um aporte nutricional antes da gestação, no primeiro e segundo trimestre, depois um outro aporte no terceiro trimestre de gestação. Então, tem várias vitaminas que vão otimizar, uma para cada fase da gestação, pensando na formação do bebê, pensando antes no preparo, pensando em criar um óvulo de qualidade, você está super nutrida, super saudável. Só que ninguém te conta isso, só fala assim, ah, virar vida. virar vida. E agora, você está saudável, você está magra, mudou sua mentalidade e você faz da forma errada, você não busca ajuda, porque a alimentação tem que começar antes da gestação, a suplementação tem que começar antes da gestação. E não é só com esses dois vitaminas, não, gente. Tem uma lista, uma lista de suplementos para você utilizar antes da gestação. E aí, tem outra, como eu disse, para o primeiro e segundo trimestre e outra para o terceiro trimestre. E uma alimentação específica para isso. E aí, seu objetivo individualizado. Esse é o segundo momento do emagrecimento. Só que você também pode ter um outro objetivo. Ah, doutor Renan, agora já emagreci, eu quero ganhar massa muscular. E aí, o que você faz para ganhar massa muscular? Enfia na academia e mantém a mesma dieta de emagrecimento que você estava fazendo. Sabe o que vai acontecer? Nada com você. Porque o que comanda o seu ganho de massa muscular? Sabe o que que é? A dieta. Isso mesmo. Seu objetivo passa a ser ganho de massa muscular depois de emagrecimento, nós temos que mudar a sua alimentação, colocar mais carboidratos de qualidade, fazer estímulo, suplementação para esse treino. Existem algumas coisas para ajudar no ganho de massa muscular. Tudo vai depender do seu objetivo. Falar assim, ah, doutor Renan, mas eu não quero ficar grande não. Eu quero definição. Quero ganhar massa, mas eu quero continuar perdendo gordura. E aí, tem outra estratégia para isso. Que é uma estratégia em que tem também carboidrato de qualidade, mas não tanto quanto para o objetivo de ganho de massa muscular. E aí, traçando estratégias. Bom? Mas aí você fala assim, ah, mas eu vou querer depois, no segundo momento, eu quero manutenção do meu peso. E aí, na manutenção do seu peso, o que que você começa a fazer? Agora que eu emagreci, começa a comer um biscoitinho, uma bolachinha, um bolinho, um docinho todo dia depois do almoço de novo. E isso não é manutenção. Você tem que entender que a alimentação saudável é para a sua vida inteira. E a manutenção, você pode comer mais, um pouco, desde que seja uma alimentação saudável. E não tem problema, no final de semana, você tirar ali umas duas refeições livres no período de manutenção. mas tem técnica para isso, tem quantidade para isso e você fazendo da forma correta, cuidando sempre dos problemas metabólicos que você tem e que possam, podem voltar a surgir, você vai conseguir manter o seu peso. Mas aí, você fala para mim, ah, doutor Renan, mas o meu objetivo, já estou magra, estou mantendo, meu objetivo, na verdade, é medicina preventiva. E aí, quando a gente fala medicina preventiva, gente, a primeira coisa que você faz é ir lá na farmácia e comprar todas as vitaminas que estão na gôndola da farmácia. Primeiro, tem um monte de vitamina lixo ali que você vai jogar fora, tem coisa ali que pode aumentar a compulsão alimentar ao invés de te ajudar. E essa não é a forma correta de você buscar uma medicina preventiva e ir lá comprando um monte de vitamina por conta própria. Porque eu sei que você faz isso, ah, vou me prevenir, já aprendi um monte de coisa com o doutor Renan e agora eu vou tomar um monte de vitamina D, um monte de vitamina C, um monte de não sei o que, um monte de... Cuidado, porque grande parte dessas vitaminas vão ser caras e não agem no seu corpo. Porque a qualidade é ruim. Então, qual a forma certa de você buscar medicina preventiva? Fazer exame periodicamente, avaliação hormonal completa, entender toda a sua rotina, entender todos os seus sintomas e ir fazendo otimizações e cada época do ano utilizar um tipo de vitamina diferente e cada fase da sua vida utilizar um tipo de vitamina diferente. Na mulher pós-menopausa, mulher começou a desenvolver osteoporose, mulher que está na fase que começou a libido sexual cair. Então, tem vários aspectos da fase da vida da mulher em que a gente precisa ir otimizando e fazendo sempre essa medicina preventiva. Porque a medicina preventiva, a gente vai fazendo o possível para sempre deixar o seu corpo otimizado com suplementos, com vitaminas, com antioxidantes, com o que for preciso. Mas não esquecendo da mentalidade da alimentação que é a base e claro, sempre que aparecer algum sintomazinho a gente fazer o possível para corrigir antes de precisar de remédio para sempre. Aí, entendido tudo isso, agora você já tem uma clareza muito maior das duas etapas do sucesso do emagrecimento. Em que a primeira etapa é aquela em que você inicia o seu emagrecimento, você muda sua mentalidade, muda a alimentação, entende as suas limitações e cuida da sua base hormonal metabólica. Cuidado com tudo isso, você começa a ter os seus objetivos individualizados e aí a gente entra na segunda etapa do sucesso do emagrecimento e da sua qualidade de vida. Que é entender as individualidades, as particularidades para o que você busca. Entendido? Ah, já emagreci, já cuidei, mas agora eu quero continuar cuidando de síndrome de ovário policístico que eu tenho. E a síndrome de ovário policístico, a gente tem que começar lá pela base, entender qual a causa dela. Eu vi muitas aqui comentando sobre isso. Porque síndrome de ovário policístico não é com anticoncepcional que você trata. Síndrome de ovário policístico você trata com alimentação e cuidando de resistência insulínica. exatamente, não é anticoncepcional que trata. E aí já vira o seu objetivo individualizado, que é essa segunda etapa. Entendido, meninas? Então, o que eu quero deixar de dica e de tarefa aqui para você é comece a traçar os hábitos mentais que te sabotam e comece a traçar as prioridades para você atingir o resultado, o sonho que você busca, a meta que você quer atingir? Comece a colocar as prioridades. O que você precisa fazer para chegar até lá? Entendido? Começa por aí. Porque se você não começar pela mentalidade, você não vai correr atrás de ajuda, você não vai correr atrás de organizar sua alimentação, tudo começa pela mentalidade. Entendido, gente?